O narcisista pode se tornar violento a ponto de cometer uma agressão física, a ponto de cometer um crime? Eu recebi essa pergunta em outro vídeo aqui no meu canal e eu acho que ela é muito importante para a gente discutir algumas definições sobre transtornos de personalidade e transtornos psiquiátricos em geral. Eu entendo que a pessoa quis saber, porque possivelmente ela pode conviver com alguém, conhecer alguém, ter algum tipo de relacionamento com alguém que tenha a hipótese, onde há a suspeita de que a pessoa tenha esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. E talvez o receio da pessoa, a preocupação da pessoa é em saber até que ponto aqueles sintomas podem se tornar disfuncionais, até que ponto há um risco em conviver com alguém assim. E embora eu entenda esse receio, embora eu entenda a importância dessa pergunta, a gente não pode esquecer que diagnóstico não é decreto, diagnóstico não é previsão taxativa de comportamento, diagnóstico não é lei, diagnóstico é influência, diagnóstico é probabilidade, diagnóstico é risco. Então assim, se você pegar aleatoriamente pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade do Cluster B, onde todos eles têm em comum a dificuldade da autorregulação e o desajuste em relacionamento, a dificuldade da autorregulação emocional no caso, a impulsividade, a perda do controle, todas as pessoas com o diagnóstico de algum transtorno de personalidade do Cluster B, elas terão um risco maior, pelo menos minimamente maior, do que pessoas que não possuem diagnóstico nenhum a perder o controle e agir por impulso em algum momento, especialmente em situações onde elas estão sendo provocadas. Então em situações onde as pessoas iniciam violência contra elas, onde as pessoas provocam, fazem ironia, traem, onde as pessoas mentem, manipulam para elas, é claro que essas pessoas terão um risco maior de reagir por impulso. Isso é um fato. Agora, se você comparar, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista com, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno bipolar tipo 1 e não está em tratamento e está sob efeito de álcool, será que a pessoa narcisista, ela tem necessariamente um risco maior de ser a pessoa que irá perder mais o controle? De ser a pessoa que irá falar alguma coisa por impulso ou até agir por impulso? É difícil prever. Então, alguns diagnósticos podem aumentar o risco para alguns comportamentos, mas não há decreto, não há previsão taxativa e a gente não pode reduzir ou criar uma falsa equivalência entre a pessoa ser portadora de um diagnóstico de transtorno de personalidade e a pessoa ter um comportamento criminoso, um comportamento que seja disfuncional. A gente tem que lembrar que as pessoas, elas acabam, elas sempre terão e continuarão tendo, mesmo que elas tenham o diagnóstico, elas possuem o livre-arbítrio. Uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum, ela não terá só comportamentos socialmente aceitos, agradáveis e comportamentos dentro da lei. Ela poderá aleatoriamente ter diferentes motivações. Ela poderá se sentir provocada, perder o controle e agir por impulso. Ela poderá estar passando por um momento difícil, estar lidando com uma sobrecarga de estresse, mesmo que ela não tenha diagnóstico nenhum. E isso fará com que ela perca o controle, com que ela lide mal com alguma situação. Ela poderá ser motivada por algum outro fator a ter aquele comportamento. Então, uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum, ela pode agir dentro da lei, pode agir fora da lei, pode agir corretamente, pode agir de forma incoerente, de forma aleatória. As pessoas que recebem diagnósticos de transtornos psiquiátricos, a única diferença para pessoas ditas não portadoras de nenhum diagnóstico, pessoas saudáveis, supostamente, é que as pessoas com diagnóstico, elas terão sintomas e esses sintomas criam uma dificuldade maior. Esses sintomas criam uma inclinação, uma propensão a um certo padrão de comportamento. Então, no transtorno da personalidade narcisista, há a ideia da grandiosidade, a pessoa fica muito egocêntrica, fica muito voltada para si, muito competitiva. Existe também a falta de empatia e existe a busca por admiração e por validação constante. A pessoa tem uma série de comportamentos para suprir essas necessidades, enquanto ela não está em tratamento. A pessoa agindo sob influência dos seus sintomas, ela terá esse padrão de comportamento. Algumas pessoas com o diagnóstico poderão ter comportamentos de violência e outras pessoas sem o diagnóstico talvez não tenham comportamentos de violência ou mesmo comportamentos tipificados como ilícitos ou como crimes. Então, não tem como a gente prever. Agora, para você que de repente convive com alguém assim, para você que tem medo, que tem algum receio ou teme que a pessoa possa fazer alguma coisa, apenas crie mecanismos de autodefesa, crie formas de se proteger. E se você for vítima de um crime, comunique as autoridades necessárias, apresentando as provas e tudo que você tiver, da mesma forma que você faria caso fosse vítima de uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum. Porque no fim das contas é isso que importa. É o comportamento que a pessoa tem, é a escolha que a pessoa faz, é o modo de agir que a pessoa adota. E pessoas com e sem diagnósticos fazem escolhas corretas e escolhas incorretas, adotam condutas e posturas de comportamento que são corretos e incorretos, funcionais, desfuncionais, ajustados e desajustados. Isso é o principal que a gente tem que lembrar, certo? E só para finalizar então, o risco das pessoas narcisistas, o risco maior da pessoa ter um comportamento, geralmente envolve mais a manipulação. A agressividade física deliberada, assim, a agressividade, é menos comum do que, por exemplo, outros diagnósticos do mesmo agrupamento, do mesmo cluster. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo. Eu quero só recomendar para vocês que estão assistindo esse vídeo também, que assistam o vídeo que eu falei agora sobre o problema do borderline ser o fato de que ele ama demais. Esse é um comentário muito comum, muito frequente, que a gente ouve, às vezes, até ver produtores de conteúdo falando sobre isso, mas eu gostaria que vocês assistissem o vídeo também. Então, vou deixar ele aqui ao final, listado aqui no card para vocês assistirem. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.